Sintego esclarece. Desde janeiro vem negociando com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O Sintego ganhou o liminar na justiça para o pagamento imediato do piso. A Prefeitura, de maneira equivocada, recorreu da decisão judicial e pagou em forma de complemento de vencimento. O Sintego é contra o atraso de salário. O que o Sintego tem feito é lutar em defesa dos direitos dos professores e dos administrativos e cobra o imediato pagamento do salário com o reajuste do piso e da data base dos administrativos. Sintego. Gente que trabalha a educação.